A Casa Berlim Costelaria oferece a você um amplo espaço, cadáver com mais de 100 pratos e diversas promoções especiais. Venha conhecer nossa nova unidade no Pátio C&E Shopping, aberto todos os dias para almoço e happy hour, e uma exclusiva sala especial para eventos corporativos em nosso mezanino. Casa Berlim Costelaria é a melhor opção para quem busca qualidade, bom atendimento e um ambiente diferenciado. Agora em dois endereços, Campo Lim e Pátio C&E Shopping. Venha conhecer!